E o evento da Copa América começa hoje no UFC Mobile. E o maior destaque é o retorno do Ronaldinho Gaúcho, Zico, Cafu, Luz, Roberto Carlos. E a grande pergunta é, como conseguir o Ronaldinho Gaúcho de graça? Além de fazer a troquinha 94-99, trocar uma ideia e dito isso, roda a vinheta. CACINO! Salve, galera! Lucas Bosa aqui. E após uma década aguardando, finalmente o R10 está de volta. Quer namorar comigo? Então, vamos começar aqui já com nossa mandiguinha, hein? Se você não deixar o like aí, é 100 R dentro da sua conta. E ao contrário, se batermos uma meta de 3 mil likes e 24 horas, é certeza que hoje pinta bandeirinha do Brasil, posição ponta esquerda e é o bruxão na sua conta. Se você confia, já deixa o like aí, lembrando que amanhã vai ter um vídeo especial abrindo alguns packs aqui rumo ao R10. Estou para não perder. Se inscrevam aqui no canal e também deixem o sininho ativado. E sem enrolação, vamos comentar aqui sobre como faz para obter o Ronaldinho Gaúcho. E agora já começa a parte nem tão legal assim. Diferente do evento da Eurocopa, a Copa América é um evento secundário. E totalmente secundário. E pelo que parece, a EA dedicou todo o seu tempo e energia para fazer um bom evento da Eurocopa. E o evento, ele está legal sim, tá? Tem bastante abas aqui, recompensas gratuitas, coisa boa e tal, conforme comentamos no vídeo de semana passada. E aí, o que parece, é que faltou aquela dedicação a mais para caprichar na Copa América. O que aconteceu? Então, temos que separar aqui, tá? Em questão de cartinhas, a Copa América está muito legal. As cartinhas comuns, como o Messi, Dibu Martínez, Dias, Bruno Guimarães, tem o Julian Alvarez, tem o Vini como SA, que são cartas muito boas. E se eu entrar aqui na questão das cartinhas ídolos, como o Ronaldinho, como o nosso Roberto Carlos, também está um lateral esquerdo incrível. O Zico, está uma carta absurda. Olha como é que ele está em questão de estete. 5 barra 5, velô boa, cê é louco. Sócratão, como meio campista, completíssimo demais. Outras cartas muito boas, como o próprio Riquelme. O Teves, um pouco trollado. Uma outra carta excelente, aqui do Lucião da Massa. E temos também esse Cafu, que ele vem através do passe do evento. E aí, o passe é aquele papo, rapaziada. É um pazinho quem quer pega. A cartinha do passe fica barata, então o Cafu é só uma carta acessível. E tem várias outras cartinhas aqui, e um nível bem interessante. E faremos uma live aqui hoje, começando às 8 horas, aonde iremos analisar a cartinha, a cartinha que veio e classificar elas também em alguma tier list, beleza? Conto com vocês aqui, para não perder essa live, é se inscrevendo e também ativando o sininho aqui no Boss FC. Então, que nem eu comentei, em questão de carta, o evento está realmente muito bom. Agora, o evento em si, rapaz do céu. Mas que preguicinha que tiveram, hein? O evento começa lhe mostrando as cartinhas do grupo A, B, C e D. E pelo que eu percebi, não vai ter mais cartas lançadas até o fim do evento. Então, vai ser o que tem aqui agora e acabou. De frente do evento da Eurocopa, que semana a semana vem cartinhas novas. E aqui na abinha principal do evento, vão ter alguns jogos de habilidade. Você disputa eles e ganha ponto de passe. Ou seja, os jogos daqui servem somente para você percorrer o passe do evento, que nem eu comentei, vem um Cafu nele. E aqui do outro lado, nós temos essa parte aqui, que jogamos alguns jogos semanais de ídolos. E ganhamos também ponto de passe. Ou seja, é jogo para você farmar ponto para avançar no passe do Cafu. E após você completar aqueles jogos de Icons, você libera esses marcos aí. Você ganha uma cartinha 84,99, mil joias, masqueranos e o pack 90 a 99. E é nesse pack aqui, que é onde é o primeiro lugar que você pode obter Ronaldinho Gaúcho. Que nem eu comentei, mais uma vez, outro evento baseado em sorte. Para ganhar Ronaldinho Gaúcho aí, vai ter que dar uma sorte gigantesca em um pacote de over 90 a mais, para conseguir o home. Esse pacote aí vai ser renovado semanalmente. Ou seja, tem ali pelo menos até o fim do evento, que vai durar junto com a Eurocopy basicamente. Onde você garante um masquerano por semana a mais, além da cartinha 90. A segunda aba do evento é esse showdown. Que basicamente é fase de grupos, quarta, semi e final. Onde em cada fase vai ter algumas cartinhas novas para você pegar. De início, é umas cartinhas bem borocochô e um nível bem básico mesmo. Como o Nicholson Nunes, Rulli, Enciso, Lucas Beraldo. Que até para a time inicial é complicado usar essas cartinhas aí. O que me foi adiantado é que pode ser que nas outras fases, as quartas de final, semifinal, venham cartinhas através daqui. Mas interessante, lembrando que conforme o jogador vença partidas, essas cartinhas aí podem acabar subindo over. Nessa semana, bem fraco nessa parte. E semanas da semifinal e final, pode ser que tenham cartinhas melhores. E, rapaziada, é isso aí. Acabou. Entendeu? Esse é o evento. Mas boss e o evento não vai ter mais nenhum aba não? Não. Só aquelas duas. Mas boss vai ter missão? Não. Também, pelo que mostraram, não vai ter missão. Boss vai ter troca? Também não. Não vai ter troca. Então, uma das maneiras que poderíamos pegar o Ronaldinho Gaúcho, rapaziada, deveria ser através dessas trocas aqui. Igual eu farei a minha aqui agora. Deveria ter a chance de você enviar algumas cartinhas do evento Eurocopa ou Copa América e conseguir ganhar como recompensa um Ronaldinho aqui. Mas, pelo que disseram, não vai ter nenhuma troca específica da Copa América. Pode ser que eles apareçam aqui e, pelo que eu entendi, não vai aparecer, não. Deixa eu abrir aqui meu pacotinho e ver se eu dou uma sortezinha ou não hoje, né? Embora ter sorte aqui. Olha, já, quando é bandeirinha assim, já sei que é pack mais ou menos, já esquece. Mas boss, aonde eu consigo? Meu Ronaldinho Gaúcho, então, seu imbecil. Não é... Bom, se não é em troca, eu tô bobo, velho, tô bobo. Porque, aparentemente, pra conseguir dessa maneira aí, ou naquele pacote 90+, ou em alguns pacotes que venham aqui na loja, e aí vai ter, com certeza, alguns pacotes em que você gasta joias, vai ter aqueles pacotes que você gasta FP, vai ter todo aquele tipo de pacote, capaz de ter algum pacote como essa sequencinha aqui também. E vou abrir mais tarde, ver se por acaso ele vale a pena ou não, mas as três maneiras são essa aqui. Troca, ou trocas não, não tem trocas. É pacotes da loja, aquele pacote 90+, ou você juntando coins em sua conta e tentando comprá-lo aqui no mercado. E pra mim, essa foi a morte lá do evento. Um evento totalmente feito nas coxas, né? Se era pra lançar um... É que eu realmente curti as cartinhas, então, pelas cartinhas, obrigado. Mas, poxa, o evento não é nada, né, rapaziada? É nada. É mais farm de masquerana ali. Torcer pra ter uma sorte em pegar aí um pacote 90+, é mais pack na loja e é isso. Eu comentei no live da EA que essa mecânica aí de só evento, que você pega coisa boa na sorte, vai acabar ficando enjoativo, vai começar a ficar chato. Mas, se bem que, parando pra pensar, desde a Copa do Mundo ano passado, a mecânica de basicamente todo evento é isso, né? É pegar packs na sorte. Até os pacotes bons, que são que você pega alguma coisa garantidinha aqui, como, por exemplo, a recompensa da Euro, que você pega 98, 99, ainda assim, embora é um bom pacote, é algo aleatório também. Então, sei lá, às vezes você precisa de um atacante pro seu time e você pega lateral. Às vezes você quer um lateral e vai pegar meio campista. Então, faz falta uma recompensa onde você escolhe quem você quer. E só deixando claro, eu curto, tá, rapaziada? Até com essa questão de trocas aqui, que você pode conseguir uma coisa boa na sorte, alguns pacotes na loja que dá pra você gastar uma joias, eu acho isso aí bem tranquilo. Meu único problema é essa aí ser a única mecânica que tem no jogo. E uma outra novidade que chega aqui hoje no FC Mobile, rapaziada, é mais uma cartinha herói, hein? Dessa vez é o Company Capitão. Ele que não tem cartas ruins, tem boa altura, bons estéticos defensivos, defensivos, é o Pace, tá meio mais ou menos, mas é uma carta muito boa. Dito isso, pegarei masquerando. E é isso aí, hein? Não percam a live de hoje, onde tentarei buscar o R10, vou analisar as cartinhas novas que chegam aqui no game também. Mais uma vez, falando que tá muito legal a questão da cartinha e a questão do evento, é algo que realmente tem que ser trabalhado para o futuro, beleza? Dito isso, galera, pra não perder mais alguns vídeos, se inscrevam aqui no canal, deixem o sininho ativado, um beijão a todo mundo e falou, valeu, fui e tamo junto, galera.